Música Acho que já está na hora de alguém se apaixonar por mim Só acho, só acho Sente que as pessoas estão me olhando aqui sozinho Tô fraco, tô fraco Tô no topo de banal, tô bem emocional Cadê o meu, cadê o meu? Desde que tem sete mulheres pra cada um Tem gente com 14, o que eu tô passando por mim Senhor, multiplica, multiplica Deixa de mulher na minha vida, facilita Senhor, multiplica, multiplica Deixa de mulher na minha vida, multiplica O espelho do quarto prepara sinal O pente vermelho tá fazendo mal Ela dançando o vento, mexe na cintura Uma neta do óleo, derrapa na curva Os pés do pai vão ser anjos Sobre uma loucura Ele nem imagina que a filha é capaz Mas tem que ser censurada, pega a tua paz Perto de Itapá e você é santinha Não vai embora não Deita que na cansa Seu pai tá com o pai, você tá com o teu ratão Vou falar bem machinho só pra você saber Sobre um capricho na hora de fazer você Deem, deem, deem